Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscreva no canal ativando o sininho E meus amigos, acabou de acontecer o press conference do Mr. Olympia E foi muito da hora Principalmente as falas de Ramon, Sebum e Urs Inicialmente foi perguntado pelo Tarek O porquê o Ramon decidiu esconder o shape nessa preparação O Ramon respondeu que não foi uma estratégia mirabolante Foi mais uma vontade dele mesmo E que ele está guardando a surpresa para os rivais No palco do Mr. Olympia Confiram só o trecho Então, é, isso foi simplesmente um, não chama nem de estratégia Mas uma coisa que eu quis fazer mesmo É, esconder mesmo E mostrar ou não não vai fazer diferença alguma Porque o que importa é o que a gente apresenta no final E o que vai surpreender eles no final É o que eu fiz o ano todo, entendeu? Está escondidinho aqui para eles Ele disse que não importa o que a foto mostra Não é uma estratégia Eu só estou preocupado com o que eu vou mostrar no palco Tudo bem Obrigado, Ramon Outro trecho bem legal foi o Urs Que ao ser questionado se ele poderia vencer o Olympia Ele disse que está confiante E que fez um ótimo trabalho Então, o locutor perguntou Se ele poderia vencer o Ramon Antes de pensar no Sebum E o Urs mandou logo em português para o Ramon Cuidado, estou chegando Dêem só uma olhada E obviamente, quem não poderia deixar de falar também Foi o 4x Clássico Olympia, Chris Bamfesh Que falou sobre essa preparação O Sebum disse aí que está se sentindo muito bem E como sempre, o Sebum está esbanjando aquela confiança de campeão Que ele sempre tem, né? E ele mandou aquela frase típica dele Dizendo que os seus rivais estão ali para lutar pelo segundo lugar E após isso, ele arrancou palmas dos fãs que estavam na plateia Por fim, a última pergunta para o Ramon Foi perguntado pelo Terpik também Ele perguntou sobre quais poses o Ramon venceria o Sebum E o Ramon simplesmente disse que em qualquer pose que os árbitros pedirem Demonstrando que está muito confiante Confiram só Bom, quais são as poses que você vai ganhar do Chris Bamfesh no Mr. Olympia? Qualquer uma que você escolher, meu irmão Estou preparado para todas aqui Ele disse que qualquer pose que os juízes escolheram, eu vou lutar Bom, meus amigos, além dessas resenhas Rolou perguntas para todos os atletas que estavam lá Os Opens Rádio, Dereck e Sonson Dauda A nossa brasileira Francie L. Matos também deu um show em inglês E muito mais Se você ainda não garantiu o PPV do Mr. Olympia Acessem a descrição deste vídeo aqui Que deixaremos o link para o PPV 100% em português Com as narrações de Miguel Chaim, Leandro Ost Angélica Teixeira, Colt Rubens e Eduardo Correia Entre outros convidados Esse Mr. Olympia promete ser épico Amigos, e antes de ir para o próximo tema do vídeo de hoje Nós temos um recado da Max Titanio para vocês Se liguem nesta promoção Um 100% E da Max de 900 gramas E uma creatina de 300 gramas Está saindo por R$ 180 no combo Ou seja, R$ 90 cada um neste combo em específico E os valores deles separados são bem maiores Então aproveita e já garante nesta promoção O link para este combo vai estar aqui na descrição do vídeo E não se esqueça do cupom de desconto BBN Para pagar este valor Outra novidade legal no site da Max É os três novos sabores do 100% E Em parceria com a Dr. Peanut O sabor paçoca, sabor bueníssimo E o sabor avelã O link para os novos sabores também vai estar aqui na descrição do vídeo Cupom BBN para ter descontos nesses produtos também Amigos, e voltando para os temas do vídeo de hoje Agora vamos falar sobre o Gabriel Zancanelli O Zanca que revelou seu shape atual completo Em recente vídeo para o canal da Probiótica E que saiu também em um Reels lá da Monster Que é a linha da Probiótica ali também Que patrocina o Brandão, o Zanca, etc Como vocês podem ver Essa é a condição física atual do Zanca Rumo ao terceiro olímpico da sua carreira E esse ano ele quer aí a todo custo Entrar pelo menos no top 10 Que já é algo incrível né Ser o décimo melhor classic do planeta O Zancanelli no ano passado pegou top 13 Ou top 14 se eu não me engano Acho que foi top 13 E esse ano ele quer apresentar um shape renovado E subir posições Sinceramente eu curto bastante o shape do Zancanelli E essas imagens aí por vídeo Não fazem justiça de como é o shape dele pessoalmente E daqui dois dias no sábado Podemos esperar o Zanca com um físico sensacional Nos palcos do Olimpia Mas e aí meus amigos Quais são as suas expectativas Para o Gabriel Zancanelli no Olimpia desse ano E o que vocês acharam desse físico atual dele Comentem aí suas opiniões E vamos continuando com os temas desse vídeo Ainda sobre atletas da classe physique O Igor Kennedy da página Culturismo DC Levantou um questionamento sobre o Stefano Matala Que ficou conhecido meses atrás Como o Dino francês O Stefano simplesmente sumiu Ninguém viu ele viajando para os Estados Unidos Ninguém viu ele lá nos Estados Unidos Ninguém viu ele na pesagem dos clássicos hoje mais cedo Sendo que o cara estava classificado E não tinha anunciado em lugar nenhum Uma possível desistência Será que o Stefano simplesmente decidiu não competir E nem ao menos avisou ao público Dando uma olhada em suas redes sociais Ele não postou nenhum stories nas últimas 24 horas E seu último vídeo no feed Foi no Reels dia 16 de outubro Acho que tudo indica Que não veremos o Stefano nos palcos do Mr. Olimpia este ano Agora o motivo Ninguém sabe Amigos E vamos finalizando os temas do vídeo de hoje Falando sobre esse vídeo Que saiu na Integral TV hoje mais cedo Onde Felipe Moraes mostrou seu shape pela última vez Antes do Mr. Olimpia E o cara está completamente bizarro Amanhã nós veremos o Moraes nos palcos da categoria 212 No seu segundo Olimpia da carreira E a promessa é que ele estará brigando pelas mais altas posições Mas é isso aí meus amigos Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para sempre receber nossos próximos vídeos E comentem aí também Suas críticas, sugestões E é claro opiniões sobre o vídeo Tamo junto rapaziada Um forte abraço a todos vocês Valeu, falou e fui! Moraes nos palcos da carreira Moraes nos palcos da carreira